Aqui no CT Paralímpico, está rolando a final do Campeonato Brasileiro Feminino de Golbol. É o SESI enfrentando o CETEF. Foi a reedição da final do ano passado, mas a história desta vez foi diferente. Se o CETEF foi o campeão de 2021, o SESI recuperou o título em 2022. Ao vencer a decisão por 5 a 3. O campeão voltou! O campeão voltou! Jogar contra o CETEF é aquele jogo que você sabe que é jogão e pode tanto ser vitória para lá quanto para cá. Ano passado a gente teve um confronto, primeiro confronto ganhamos. A final elas superaram a gente, no caso, e ganharam. Esse ano a gente teve um empate e agora numa outra final a gente se confrontou novamente. E elas saíram na frente, só que tanto lá quanto cá tem muita, muita raça. E a gente se preparou muito, treinou muito. A gente fechou um elo para buscar essa taça agora de campeã e garantir a vaga para o Mundial de Clube ano que vem em Vancouver. Então é realização dupla. Tchau! Tchau!